Leva na brincadeira, não me leve a mal Nem tudo é de primeira, nem tudo é banal Uma vida só é perfeita quando chega no final O que passou, passou, não volta nunca mais O que passou, passou e só experiência traz Por isso que eu não vivo de passado Sigo olhando pra frente com Deus do meu lado Falar que vai correr atrás do tempo perdido Falar que vai fazer o que não tinha conseguido São meros desejos, sonhos que já passaram Pessoas que passam a vida se culpando porque erraram Mas a parada é sempre olhar pra frente Manter a cabeça fria mesmo embaixo do sol quente Junto com o DJ em cima da batida Vou mandando a letra, vou mandando a minha E nessa levada eu vou levando a minha vida E não tô nem aí se alguém duvida Se a vida é guerra, então vou guerrear Se é zoação, então deixa eu zoar E se no Artex eu relaxo, vou relaxar E se na Lapa eu batalho, quero batalhar E se o mar tá bombando, então eu vou surfar Se as mulher tão dando mole, por que não aproveitar Se vai rolar a festa, vamos festejar Se a barra tá pesada, vamos segurar Se o mundo acabar, vou improvisar Se só amor faz bem, então deixa eu amar Se o teu amor é falso, então saia pra lá Se não te vira humildade, é melhor parar Se tudo der errado, então deixa eu te ajudar Mas se eu pegar no like, não peça pra eu parar O que se leva da vida, é a vida que se leva Se leva da vida, é a vida que se leva O que se leva da vida, é a vida que se leva Se tu vacilar, então já é Se o mundo é sujo, quem sou eu? Para mudá-lo Se o tempo é curto, quem sou eu? Para importá-lo Não deixo minhas palavras escorrerem pelo ralo Porque minha mente é consciente e eu não calo Não quero nem saber se vou ser julgado Se eu errei, foda-se o meu passado Porque eu escrevo a letra e passo o sentimento Quem passa o sentimento tá ligado e atento Nadar contra a corrente é voar contra o vento Seja o meu som pesado ou lento Se no teu recalque é onde eu cresço, eu só lamento Minha voz quebra o muro de Berlim, não me contento Sou como flechas de fogo que rasgam o espaço Sem sequer desviar, das nuvens deixam rastro Não sou o Bruce Lee nem o Mandarim Sou o mensageiro do que um dia esquece O que se leva da vida, é a vida que se leva Se leva da vida, é a vida que se leva O que se leva da vida, é a vida que se leva Se tu vacilar, então já é O que se leva da vida, é a vida que se leva Se leva da vida, é a vida que se leva Se tu vacilar, então já é O que se leva da vida, é a vida que se leva O que se leva da vida, é a vida que se leva E essa é a vida que eu levo Leva na brincadeira, não me leve a mal Nem tudo é de primeira, nem tudo é banal Uma vida só é perfeita quando chega no final Não segue uma receita, é uma história sem moral Você leva a vida inteira, e a vida é curta, e coisa e tal Se você não aproveita, a vida passa, e tchau Leva a vida o mais simples, que a morte é sempre ingrata Se acabar ficando quises, é a vida que te mata Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar Sou eu, quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder, quem me dará a mão Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Que te guarde, abençoe e mostre a sua paz E te dê sua paz Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Dois amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos, sim, se Deus quiser Viva